Sobre a beleza inquestionável do Douro, já lhe falamos variadíssimas vezes, por isso hoje vamos falar do paladar da região. Não, não vamos falar de vinho, vamos antes falar de um prato típico, esse que pede, claro está, um bom vinho. À mesma mesa, ou melhor, no mesmo tachinho, vamos juntar uns rojões de porco bízaro, umas castanhinhas assadas e uns cogumelos silvestres, três iguarias nascidas e criadas à beira do Douro. Ter um prato de cariz mais regional do Douro, traz montes de alto Douro, mais capaz de satisfazer os paladar mais exigentes. Vamos ter rojões de porco bízaro, salteado com umas castanhas de Vila Pouca de Diaguiar e uns grelos, estamos na altura também dos cogumelos. E desta manhã, bem cedinho, fui apanhar esta maravilha, chamam-lhe, tem vários nomes, frades, ghezalho, o nome técnico, provavelmente dito, são os macroripiota de Procera. Um cogumelo muito apaladado, muito, muito bom, de na nossa região, a mais uma riqueza que temos. Os famosos rojões vão ser feitos numa panela de ferro fundido, aí é que eles ficam bons. Vou pôr uma colher de banha de porco. Um pouco de alho picado, não muito. E vou deixar a banha derreter. Isto eu derrete um minutinho, então, ao máximo. De seguida, dei uma prévia de marinada à minha carne de porco, cortei aos cubos, marinei com uma lagueta, um bom de vinho tinto, louro e sal. Vou deixar, então, derreter a banha, deixar aquecer a tua banha. Vou-lhe introduzir os rojões. E agora, quanto tempo? Agora, podemos contar à vontade 40 minutos, para eles ficarem mesmo sedosos. As castanhas também vão ser assadas no forno, abertas, claro, assadas no forno, com uma areia de sal grosso. Depois de assadas, vão ser descascadas, para serem, então, introduzidas junto, assim, ao final, nos nossos... Sim, nos rojões. Para acompanhar, também devemos ter uns grelos de salteados e uma batata nova, decorada. E os colomelos, como é que vão acompanhar? Serão postos junto, então, ao final. Enquanto aguardamos os 40 minutinhos, aproveitamos para laminar os cogumelos, mas também para escolher um bom vinho, do Douro Claro Está. Apostamos, acima de tudo, numa gastronomia de qualidade, numa gastronomia regional. Trabalhamos os produtos regionais de uma forma mais elaborada, de uma forma mais bonita de ver, de uma forma mais apelativa para quem nos visita, mas, fundamentalmente, trabalhamos os produtos que a região tem para nos oferecer, porque é o que faz sentido numa região como o Douro, é o que realmente faz sentido oferecer numa região com uma gastronomia tão própria. E depois dá-se, também, a oportunidade de conhecer bons vinhos ligados à boa gastronomia, não é? Sem dúvida. Nesta região, fundamentalmente, onde a produção de vinho é o nosso grande ex-libris, e é o nosso cartão de visita para os nossos hóspedes e para quem visita o Douro, não faria sentido separar esses dois veitores. Apresentamos sempre a nossa cozinha com os melhores vinhos que a região tem para oferecer. Temos com aqueles que nós consideramos os melhores produtores, parcerias especiais. Promovemos a gastronomia em conjunto com eles através de tantas vingos, através desse tipo de atividades. E, obviamente, trabalhamos também com os nossos vinhos próprios, o vinho solar da rede. Regressamos à cozinha e já os pequenos tachinhos misturam os aromas e os sabores. Já passaram, então, os 40 minutos. Temos aqui os nossos rojões decorados. Vou-lhe, então, adicionar os cogumelos, as castanhas. Aproveitar este azeite, que é uma delícia. As castanhas. Prato muito rico, muito forte. Agora, é só os aromas se misturarem, uns 5 minutos. Servimos assim, nestes tachos. O aroma e tudo. Chegando, então, à mesa, só o facto de lhe tirar a tampa e aquele aroma. Chega, então, o momento de comprovar a qualidade dos produtos e a arte do chefe de cozinha. Sentados numa privilegiada varanda sobre o Rio Douro, desfrutamos do requinte do serviço, da qualidade da gastronomia e deixamos-nos perder num momento único. Detalhe o tempo. E aí o tempo.